Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é o terceiro vídeo do MSG2, estou aqui no mapa Coitinho da merda e deitinho da batalhinha, mais que importoso O que é o que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E como é isso galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, se gostar não deixe seu like, se você não for inscrito, peço que se inscreva no canal para me assustar, tá? Eu tenho que ir para o segundo, primeiro episódio, que é aí, tá? Se você não for inscrito com esse valor